É, tem, pra que você tenha uma ideia, tem juiz grego, ucraniano, da Grã-Bretanha, mexicano, tem a Iume brasileira, a islandesa, a argentina e três gregas. Nossa, duplo triste grupado, bate o mortal pra frente. Foi bem, Elaís, ela teve pequenos equilíbrios na chegada do mortal, mas foi uma boa passada. Dupla, pirueta e meia, bate o mortal pra frente com uma pirueta. É, ali na outra diagonal, em frente, podemos ver a Iume, que é o arco brasileiro. A arco, né? E aí, ela é isso. Mandada, click track, tripla pirueta. Você vê, Álvaro, que algumas passadas, algumas atrobacias, elas se repetem, né? Das ginásticas e das outras equipes também. Por isso, a importância também de ter atrobacias originais, né? Foi justamente na terminação, a Laís Souza.